Estamos aqui no estádio do Real Madrid, aqui estão as bancadas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 O estado está em obras, não podemos visitar o museu, a loja e também um pouco da bancada. O estado está em obras, não podemos ir visitar o balneário, era uma das coisas que eu queria, ficará para uma próxima oportunidade. Espero que tenham gostado deste vlog, curto, mas penso que valeu a pena, já sabem. Deixem o vosso like, comentem, partilhem, ativem as notificações para nunca perderem nenhum vídeo com estes. Fundamental, subscrevam o canal. Até ao próximo vídeo. Tchau! Tchau!